Fala meus anjos, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. E aí, estão preparados para as novidades dessa semana, né? Eu sei que vocês estão preparados, então bora lá. Não gente, sério, se liga. Se liga que essa próxima notícia eu descobri, tipo assim, há umas semanas que até aqui no Brasil e faz algumas semanas que eu descobri que esse reality existia e eu acredito que vai ser algo maravilhoso e incrível. Vocês estão preparados? Não, é sério, eu quero saber se vocês estão preparados para isso. Escreve aqui embaixo nos comentários. Agora me fala, você reconheceria uma celebridade por conta de uma performance musical? Hum? Então, marca aí, na terça-feira, dia 10 de agosto, nós começaremos a conhecer e reconhecer os mascarados mais misteriosos do país. Tudo isso no The Masked Singer Brasil, com a apresentação da nossa querida Viveta, sim, ela e Ivete Sangalo, na TV Globo, sempre após a novela Império. E como que vai funcionar? Doze personalidades se enfrentam em performances incríveis e mascarados da cabeça aos pés. E tudo isso levando em conta a nossa brasilidade. E os nossos jurados serão Thaís Araújo, Rodrigo Lombardi, Eduardo Esteblitch e Simone, da dupla Simone e Simária. E eles, além de julgarem a nossa performance, vão tentar adivinhar, junto com o público, quem é o nosso artista mascarado. Já a nossa maravilhosa Camila de Lucas mostrará todos os bastidores durante o programa. O mistério em torno do nome do artista vai até o final e o eliminado da semana, esse sim revelará quem ele é. E olha, tem várias apresentações dos modelos internacionais. Então, vai lá pegar um gostinho, vai? A Barraca do Beijo 3, o último filme da franquia da comédia romântica da Netflix, chega no dia 11 de agosto. No verão, antes de ela ir para a faculdade, ela se junta a Noah, Lee e Rachel numa casa de praia. E lá, eles descobrem uma lista antiga de desafios de verão que eles criaram quando eles eram crianças. E é óbvio que eles decidem tentar fazer o máximo dessa lista. O filme Infinite com Mark Wahlberg estreia no dia 11 de agosto no Paramount+. Um jovem perturbado e assombrado pelas memórias de duas vidas passadas, depara-se com uma antiga sociedade secreta de indivíduos semelhantes e ousa juntar-se a eles. Sob pressão, a série protagonizada pela maravilhosa da Marjorie este ano e Júlio Andrade estreia a quarta temporada na TV Globo no dia 12 de agosto. Depois de viverem intensamente a luta contra o coronavírus, os médicos voltam a enfrentar os desafios da saúde pública. E dessa vez em um hospital de maior capacidade, localizado no centro do Rio de Janeiro e com número elevado de atendimento em casos de urgência. Com muito humor, o filme 2 mais 2 com Marcelo Cerrado, Carol Castro, Roberta Rodrigues e Marcelo Laran chega aos cinemas no dia 12 de agosto. Na história, Diogo e Emília são casados a 16 anos, têm uma filha adolescente e estão passando por uma fase entediante. Mas tudo vira de cabeça para baixo quando eles descobrem que os dois melhores amigos têm um relacionamento aberto. E mais do que isso, eles simplesmente são adeptos à prática da troca de casais. E é aí que começa a série... Vejam bem, a série de acontecimentos. Acontecimentos que vão abalar a vidinha mais ou menos do casal protagonista. Será que eles vão deixar o ciúme de lado e acabar aderindo à prática? A segunda temporada da série Mother Love da Amazon Prime chega no dia 13 de agosto. Nessa temporada, o amor quebrará todas as regras. Uma velha chama reacenderá. Um teste de amigos versus seus amantes. Uma garota noturna. E um garoto diurno. O romance com a ex de um ex. Uma noite só. Uma promessa impossível. O fantasma de um amante perdido. E uma exploração das sexualidades. Amei. E no dia 15 de agosto, domingo, chega ao Tom Brasil para uma apresentação única, Queen's Celebration em Concert. Espetáculo que celebra uma das maiores bandas dos séculos, entendeu? Assim, de todos os tempos. Love of my life, you heard me. Os ingressos estão disponíveis no site da Eventim. E esse foi o nosso Drops da Semana. Eu espero que vocês tenham gostado, porque realmente dessa vez veio muita notícia, muita novidade para a gente. Eu estou doido para poder assistir e acompanhar tudo o que eu falei aqui para vocês. Então, espero que vocês também aproveitem. Não deixem de seguir a gente aqui no nosso Instagram, também na nossa página do YouTube, no nosso Twitter. Ativem os sininhos das notificações para sempre que tiver alguma novidade, você ser o primeiro ali, entendeu? Ficar sabendo de tudo o que acontece. E vocês já sabem que qualquer dúvida, é só acessar o nosso site, artesvil.com.br. Compartilhe esse vídeo aqui com seus amigos, com o papagaio, com o periquito, com o gato, com a avó, com a mãe, com a namorada, com o namorado. Enfim, com quem vocês quiserem, mas ó, divulguem. Um beijo, espero vocês na semana que vem. Tchau!